Em reação a essas acusações do presidente da Cooperativa dos Pescadores, Peixeiras e Armadores de Santiago Norte, de que o governo abandonou o setor das pescas na região Santiago Norte, o ministro do Mar garantiu haver preocupação do Executivo com o equilíbrio regional e refutou essas acusações. Ao ser confrontado pelos jornalistas sobre as declarações do presidente da Copesca, o ministro do Mar afirmou que o governo tem trabalhado e criado estímulo para alavancar o setor da pesca em Cabo Verde. Nós abrimos uma linha de pesca em que pelo menos seis das embarcações aprovadas são em Santiago. Nós, neste momento, fechamos em grande parte dos municípios todo o processo de fibragem da pesca semi-industrial. Agora, nós precisamos que haja, de facto, a organização da sociedade civil e a organização dos armadores que haja uma maior proatividade na apresentação de projetos. Não está abandonada. O setor das pescas é um setor iminentemente privado. O Estado não gere a pesca como atividade económica. Nós gerimos os recursos marinhos, criamos princípios de defesa, criamos as regras sanitárias, criamos a Inspeção Geral das Pescas, que está a fazer o seu trabalho no terreno, mas se há governo que tem que criar e tem que colocar no mercado estímulos para o setor da pesca, de facto, alavanca este governo. Também o presidente da Copesca pediu a construção de cais de pesca, sobretudo nas vilas pescatórias da Rincão e Ribeira da Barca, no município de Santa Catarina, projetos que, conforme Abrão Vicente, já foram apresentados ao Banco Mundial, assim como o projeto do Porto Estaleiro de Pesca em São Martinho Pequeno, mas que, explicou, são processos que demoram muito tempo na montagem financeira e logística.